Eu acho que Deus fez alguma coisa que a gente não está conseguindo determinar. Eu sei que o universo é jovem porque ele estava todo estruturado na foto do James Webb. Ele não poderia ter 13,8 bilhões de anos, senão ele estaria envelhecido. Isso é um fato. Boa noite, pessoal. Como conseguimos enxergar estrelas há bilhões de anos-luz de distância? Ou seja, que demoram bilhões de anos-luz para chegar aqui, sendo que a Terra tem apenas milhares de anos. Não era para vermos. Não entendi a resposta que foi dada. Obrigado. Esse é o paradoxo de um universo jovem com luz que supostamente estariam chegando depois de 13,8 bilhões de anos. Esse é um paradoxo que realmente existe. Mas que hoje, com a teoria da relatividade, a gente entende perfeitamente que essa luz que chega não necessariamente viajou por 13,8 bilhões de anos. A gente sabe que o tempo é absolutamente relativo. Ele não é absoluto. Então, há várias explicações para esse paradoxo de um universo jovem com luz de milhões e milhões de anos. E várias teorias têm sido levantadas. Por exemplo, Deus pode ter criado todo o universo com todos os seus astros e expandido o universo em uma velocidade absurdamente alta. Muitas vezes mais alta do que a velocidade da luz. Aí a luz estaria chegando aqui. O universo tem uma idade real muito baixa, mas uma idade aparente por essa luz muito maior. Há várias outras hipóteses. O Jason Lyle, por exemplo, nas equações de Maxwell para a velocidade da luz, tem dois coeficientes lá. Ele falou, ó, Deus poderia ter mexido nesses dois coeficientes. Que a velocidade, que a luz chegue aqui imediatamente, mas ela seja refletida com duas vezes menos velocidade do que a gente tem medido. A gente nunca conseguiu medir, de fato, a velocidade absoluta da luz de um ponto até outro. E essa hipótese realmente seria válida. Mas o que eu acho que deve ter acontecido? Um fenômeno sobrenatural. A gente sabe que o universo é jovem. A gente tem a foto. O universo não pode ter 13,8 bilhões de anos. Mas essa luz, supostamente, teria que ter viajado 13,8 bilhões de anos. Deus deu um jeito. Que eu não sei. Não é pela minha ignorância que eu vou dizer agora que... Não, então é jovem. É antigo. Não, não pode ser antigo. Senão ele já estaria totalmente envelhecido. Então nós temos aqui um fenômeno que a gente não sabe muito bem explicar. Tem teorias, mas eu não vou comprar nenhuma delas. Eu acho que Deus fez alguma coisa que a gente não está conseguindo determinar. Eu sei que o universo é jovem porque ele estava todo estruturado na foto do James Webb. Ele não poderia ter 13,8 bilhões de anos, senão ele estaria envelhecido. Isso é um fato. Agora, como a luz está chegando, eu não sei ainda. Tem teorias, eu não sei exatamente quais são. Agora, tem um outro paradoxo. Olha, se realmente essa luz precisou viajar 13,8 bilhões de anos, A temperatura do universo que a gente tem medido, ela é homogênea, 2,7 Kelvin. Então não daria tempo, mesmo assim, para que a temperatura tivesse se homogenizado. Então existe, por outro lado, um grande problema em quem entende que, de fato, esse tempo, essa distância está sendo refletida em tempo. Se fosse assim, a temperatura do universo não teria tempo ainda para estar homogênea. Então a gente tem problemas dos dois lados. Eu acho que Deus fez essa luz chegar com um efeito sobrenatural que ele não contou. E a gente está para descobrir. Tem hipóteses que são levantadas que fazem sentido. Mas eu vou deixar essa para Deus responder, tá? Agora, o que eu sei com absoluta certeza, porque o James Webb comprovou, é que o universo é jovem. Ele foi feito pronto, eu tenho a foto. Enquanto foto não tem argumento, tem, Igor? Não sei. Só se fosse no Photoshop, né? Ninguém mexeu nessa foto, pelo menos aparentemente. Então o universo é jovem. Há estrelas que estão a uma distância de 13,8 bilhões de anos. Mas essa luz não viajou 13,8 bilhões de anos, mas chegou aqui. Por que ele fez chegar aqui? Porque os céus declaram a glória de Deus. Ele quis que a gente visse. Então ele deu um jeito. Eu não sei qual é. Pode fazer uma provocação, porque eu sei que essa pergunta alguém de casa pode fazer. Isso me permite, Marcos. E se alguém falar que você está usando o Bertrand Russell, o deus das lacunas? Porque eu quero provocar para ele ter a oportunidade de falar isso. Não que essa é uma dúvida minha. É porque a fala dele é o que muitos pegam para falar o seguinte. Esse é o problema do criacionista, do designer inteligente, do cristão. Quando ele não tem explicação, ele joga Deus, o deus das lacunas. Então só para poder esclarecer para alguém que possa falar isso, o que você diria? Primeiro que eu não estou dizendo que eu não tenho explicação. Eu tenho explicação. O universo é jovem. Eu tenho a foto. Agora, essa luz, como ela chegou aqui, a gente não conseguiu descobrir ainda. Não é que eu não tenha explicação. Não é que é uma coisa que eu não consigo explicar e que refute a minha teoria. Eu sei que essa luz chegou. Eu só não sei como. Eu não descobri ainda. Eu não sei todas as coisas. Mesmo sem Deus no axioma, você chora. Senão eu vou ter que falar também que eles têm o Darwin da lacuna. O atavismo, eu não sei explicar. Então foi Darwin. Tem isso também. Não, eu não posso usar esse argumento. Olha, eu sei que o universo é jovem por causa da foto. O universo, se ele estivesse pronto a 13,8 bilhões de anos, estaria extremamente envelhecido já. A foto mostra que ele é jovem. Isso está definido. Agora, essa luz, ela viajou 13,8 bilhões de anos. Ela não pode ter viajado. Alguma coisa aconteceu. Deus expandiu o universo? Talvez. Rapidamente. Tem uma teoria, um livro que foi escrito, de um físico norte-americano. Não vou lembrar o nome dele. Ele vinha naquela nossa conferência, lembra? Humphrey. Humphrey. Que escreveu o time, light e time. É, ele tem uma teoria lá. Da questão da curva. É muito interessante. Eu acho que faz razoável sentido. O universo inflável. O inflável. Tem o Jason Lyell, que é um grande físico, que eu respeito demais, que ele escreveu a física de Einstein, que ele, com a física de Einstein, ele explica, com os dois coeficientes da equação de Maxwell. Eu só não estou comprando as duas, tá? Eu acho, eu acho que Deus usou um efeito aí, com forças além das naturais, algum efeito que a gente não conseguiu descobrir, e que eu vou ter que perguntar para ele, ou talvez eu descubra com o exercício da ciência. Não é lacuna. Ou seja, para uma pessoa como eu leigo na área, falar o que eu tenho, ver se eu entendi certo. Mesmo que eu não colocar Deus aqui na jogada, o universo é jovem. É jovem, pronto. E nesse universo jovem, por uma razão que eu não sei qual, a luz que teoricamente só propaga 300 mil quilômetros por segundo, já está aqui, mesmo estando a 4 bilhões de distâncias. Mesmo tendo uma estrela que teria emitido essa luz a 13,8 bilhões de distâncias. Olha, eu, mesmo que eu tirar Deus do meu discurso, eu tenho que conciliar uma evidência clara de um universo jovem com uma luz de 3 ou 4 bilhões de anos. Agora, isso é um grande problema? Não é. Porque o tempo não é absoluto. Einstein mostrou isso. Não é um grande problema? Não. O problema é muito maior quando eu acho que de fato ela viajou 13,8 bilhões de anos. Como é que, então, a temperatura do universo é homogênea? Ela teria que ter viajado diversas e diversas vezes, para frente e para trás, em todas as posições do universo, para que a temperatura fosse homogênea. Ela é homogênea e não bate. Então, nós temos aqui dois paradoxos. E eu acho que o meu paradoxo é muito mais tranquilo. E eu explico com Einstein. Agora, a homogeneização da temperatura do universo, ninguém conseguiu ainda montar nenhuma teoria muito razoável. Salve família! Canal Mente e Evolução, para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.